Fala galera, eu sou o Guetta, tô de volta aqui no Aceto Costa e dessa vez eu tô a bordo aí de um Skyline R34 aí Com a mesma pintura do Brian, do Velozes Furiosos, dá só uma olhada mano, o carro tá muito perfeito Vou colocar na câmera de dentro aqui pra vocês, volantão na direita, os reloginhos ali, o carro é totalmente preparado pra drift Eu baixei esse carro no site do LucasMods, foi feito aí pelo Henrique Drifter aí, em parceria com ele E mano, ficou muito top, ficou sensacional esse carro E hoje eu trouxe ele aqui pra uma pista no Japão, é a Uzui Pass É uma montanha né, uma montanha bem complicada, bem apertadinha E mano, o intuito do vídeo de hoje é treinar drift nessa montanha Não sou nenhum profissional, confesso que deu um rolezinho na pista pra reconhecer Mas eu tenho quase certeza que não vai ser uma volta perfeita Vou tentar fazer o mais perfeito possível e tal né Mas vamos ver aí no que que vai dar né E já vai estralando o dedão no like aí né cara, se inscrevendo no canal caso você não for inscrito E mano, like é muito importante, deixa o like aí porque ajuda demais na divulgação E vambora Entrar de banda aqui né, já Esse é um carro mano, de segunda marcha velho, é muito de segunda A terceira dele é muito longa e tipo, não dá pra ficar colocando toda hora velho Tem que andar de segundinha mesmo A terceira tem que deixar só pra quando for uma curva muito longa mano Mas a pichinha é bem, ó Meu Deus do céu, eu tô falando demais também né Vamos, vamos Vamos Até esqueci o que eu falava Tá, vamos ficar mais calado aqui né Pra andar mais de boa Vamos que vamos Pichinha muito apertada velho E também que o rompo desse carro é lindo né E também que o rompo desse carro é lindo né Ó, vocês viram que a terceira dele ó É meio manca mano, não tem força Ele tem 701 cavalos Mas a terceira Só tem força em Em rodação alta mano Carro muito de alta mano Vou segurar a segunda mesmo Até ela dar no corte assim Tipo, quando vê que o motor tá estourando Eu vou botar a terceira Vou mais colocar a terceira cedo igual eu fiz ali não Opa Freio também não tá muito bom do carro não viu Freio aqui pra ele parar Ele não quis parar não Mas vamos que vamos É um treino mano É igual eu falei pra vocês ó Hahaha Ai, ai Agora complicou pô Ai vamos que vamos Caraca ô, é difícil mano Uma coisa que eu tô percebendo nesse carro É que ele não vira tanto Quanto o Oh meu Deus Quanto os outros carros de drift Que tem aqui no nosso centro do Porsche O esterçamento dele tá bem curtinho Eu não sei se tem que mexer na setup Pra aumentar Mas eu não mexi em nada mano O carro tá cru aqui Do jeito que ele veio Né, já era preparado pra drift Ele deixou mano Não mexi em cambagem, não mexi em nada Ó, terceiro ó Agora deu hein Ó Tá, mas vamos voltar pra Eita Voltar pra segunda aqui né Estamos chegando nas curvinhas mais apertadas Difícil fazer furikai com esse carro mano Rapaz, quer dizer que forçou o motor Caraca, ele embala muito velho Que isso E a curva Não ajuda né Bem fechadinha Tenso de fazer hein Vamo lá É cara Na moral Tá muito estranho esse carro Pra jogar de um lado pro outro A instabilidade tá insana velho E chegamos no final da corrida Opa Acho que eu caí no infinito Bom, e pra falar a verdade pra vocês Eu gostei muito da pista Mas eu não fui muito com a cara do carro não mano Então Eu peguei aqui agora um Nissan S15 E vamo dar um rolê nele aqui Pra ver de qual é né Esse daqui É um dos carros aí Que foram usados no campeonato de drift Do Bruno Barr É um carro muito bom Ele é da DCGP aí Que é um pack de carro que tem E vamo ver como é que aí Eu consigo me sair na pista Com esse carro aqui né Que é Realmente aí Sei lá Mais preparado pra drift Ó É outra vida mano Ó Logo de cara Dá pra ver que É outra história mano Tô usando muito freio de mão nessa pista Porque Ela é muito fechada cara Eu não posso ficar Embalando demais Senão eu não consigo entrar Numas curvinhas tipo essa aqui ó É outra história Opa, raladinha Ó, até a quarta ele aguenta, mano O carro é muito bruto Opa, caraca, meu irmão Essa eu achei que ia bater, sem brincadeira Opa, caraca, meu irmão 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 Ocorreu só uma esbarradinha E, mano, sem comparação Mas é isso aí, só pra mostrar pra vocês Mesmo essa última voltinha aqui E esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter deixado o seu like E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis, valeu, falou e fui Lembrando aí, todo dia tem live na Twitch O link vai estar aparecendo aí na tela e vai estar na descrição Também, então entra lá que é top, mano E aí a próxima E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma